Chegamos agora com uma notícia emocionante, uma notícia para aquecer o coração aí nesta sexta-feira, para preparar para o final de semana também. Esta semana foi de pura emoção e celebração no Hospital do Câncer de Divinópolis. Arthur Gonçalves Lima, de apenas seis anos, tocou o sino da cura, marcando o fim de sua batalha contra o câncer. Para tornar o momento ainda mais especial, a cerimônia contou com a presença da Liga de Super-Heroes. Eu comecei com poucos, hoje nós somos quase 20 voluntários. A gente foi convidando o pessoal que tem esse carisma, que gosta de fazer esse tipo de trabalho. E eu falo que Deus une as pessoas e une os propósitos para que a gente consiga fazer o bem. A recompensa é o abraço das crianças, o sorriso, é muito bom. Eu falo que não tem nada que paga isso. A gente deixa nossos horários de trabalho, nossa folga, nossa família em casa, para vir aqui e trazer um pouco de alegria para essas crianças. Isso é muito recompensador. Bem, Arthur começou a sua luta contra a doença no final de dezembro do ano passado, quando ele começou a sentir dores abdominais. No mês seguinte, essas dores pioraram, levando os pais a buscarem ajuda médica. Depois de uma cirurgia às pressas, veio o diagnóstico de que ele estava com um tipo de câncer que geralmente afeta crianças. Descoberta a doença em estágio inicial, Arthur iniciou um tratamento de quimioterapia. A história de Arthur, então, ganhou repercussão na cidade e os voluntários da Liga dos Super-Heroes ficaram sabendo. A gente vem com o intuito de trazer amor, de trazer força, de trazer apoio, não só para as crianças, mas também para os familiares que estão. Mas é a gente que sai carregado de amor e de força daqui. É algo que não tem preço. Bem, para trazer alegria e mostrar ao pequeno Arthur que ele não estava sozinho, a Liga, então, organizou uma carreata em sua homenagem. E nesta semana, após sete meses do início do tratamento, ao bater o sino da cura, Arthur celebrou a vitória sobre o câncer. Gostei de bater o sino para ir lá para a minha escola, para a casa e tudo. E os super-heróis, ser recebido por ele? Também gostei. E qual que você gosta mais desses que estão aí? E o abraço, Nô, Vera? Aí, que legal, né? Parabéns aí a toda a família do Arthur. Parabéns ao Arthur por ser esse guerreiro e vencer o câncer. E que Deus possa te abençoar muito, com muita saúde daqui para frente, né, Arthur? Que você possa ter uma vida muito iluminada.